O tema desse vídeo é Eu mais K-pop E aí minha gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Thiago Me Amura, pra quem não me conhece E nesse vídeo eu vou falar pra vocês o porquê e como eu comecei a trabalhar com K-pop E só pra deixar claro que não é nenhuma justificativa, não é uma resposta pra nenhuma pergunta É só pra deixar registrado aqui mesmo Até porque eu acho legal vocês saberem disso, principalmente quem me acompanha E principalmente quem gosta de K-pop e me acompanha E aí é isso Então, tudo começou em 2018 No começo de 2018, quando eu junto com o Westside, o estúdio Colocamos na grade aulas de K-pop Mas antes disso acontecer, é bom vocês saberem de algumas coisinhas Então, um tempo antes, uns meses antes, uns anos antes de 2018 Eu já estava percebendo a crescente que o K-pop estava tendo A indústria musical do K-pop estava vindo no avalanche Principalmente BTS E aí junto com Blackpink, com EXO, NCT Mas BTS, né? Era o auge, foi o auge E tá sendo o auge até hoje E aí percebi essa crescente E ao mesmo tempo teve uma crescente do quê? De pessoas começarem a dançar por causa do K-pop Mano, quantas pessoas não começaram a dançar por conta do K-pop? Muitas Então, se você é de São Paulo, você conhece o Centro Cultural de São Paulo Lá na Vergueiro E provavelmente você já foi lá e já viu aquilo lotado de gente Se você já foi lá, dá um salve Então, teve essa crescente de dançarinos aqui no Brasil E tá tendo ainda por conta do K-pop Isso é muito, muito, muito legal Deixa muito feliz muitas pessoas começarem a dançar por conta disso Só que o que é melhor O porquê essas pessoas começaram a dançar por causa do K-pop Isso é o mais da hora Então, antes de eu começar a fazer essas aulas Eu dei algumas aulas esporádicas Conheci pessoas que gostavam de K-pop E que dançavam E perguntei o porquê pessoas começaram a dançar K-pop Comecei a perguntar o ponto de vista daquelas pessoas Sobre o porquê do crescimento do K-pop Crescimento de jovens A começarem a dançar por causa do K-pop E aí teve uma pessoa que me falou sobre como o K-pop estava ajudando E está ajudando até hoje Pessoas a saírem da depressão Pessoas a melhorar os problemas pessoais Problemas internos, entre outras coisas Isso me fez abrir a cabeça Tipo assim, ó Não é só a música que é legal Não é só porque é pop Não é só porque é uma indústria Não Tem outras coisas por trás As mensagens As mensagens motivacionais que eles mandam pelas músicas E se você for ver Nenhuma música de K-pop Disseminar ódio Fala palavrão Fala coisas que a gente considera erradas, né? Isso, mano Eu não tinha sacado Eu falei Puta merda Não pode falar palavrão Eu tinha falado Mano, que louco isso Eu não tinha parado pra pensar E aí foi que eu comecei a refletir sobre isso Junto com outros fatores que envolviam a dança Então eu comecei a pensar sobre isso Eu paro pra refletir sobre isso Juntamente com os fatores da dança, etc E, mano Ó, você liga nesses pontos Que eu refleti nessa época Tipo assim Olha o tanto de gente começou a dançar Por conta do K-pop Mano, se essas pessoas Começassem a estudar O que elas já fazem Tipo assim Tipo, estudar com profissionais Estudar a dança de fato Imagina o ganho que a dança ia ter Tipo, seriam muitas novas pessoas Jovens Começando a dançar Falo jovens, mas tem adulto Tem bebê Tem tudo, tá? Mas é que a maioria Que começou a dançar São adolescentes E aí imagina tudo isso Começando a dançar E estudar de fato A dança O hip hop Porque Lembrando que K-pop é um estilo musical Não é um estilo de dança O que eles dançam É hip hop Então imagina Mano, tudo aquilo Estudando A cena da dança ia ganhar muito Porque seriam muitas novas pessoas Nesse meio Muitas pessoas começando E pessoas com força de vontade Pessoas querendo aprender Pessoas que estão com um propósito muito forte Para começar a dançar E aí isso já foi muito louco E aí também pensei no lado empresarial Não sou dono de estúdio Mas pensei pensando nos estúdios Tipo assim Tipo, os estúdios iam ganhar mais alunos E isso pagaria o aluguel No final do mês dos estúdios Isso é ótimo E ao mesmo tempo aumentaria O network entre dançarinos Pessoas conhecendo novos dançarinos Novas visões Então Vocês sabem que muitas pessoas Têm preconceito com K-pop E aí pensei Essas pessoas da dança Que não conhecem K-pop Ou que tem um preconceito Iriam ver pessoas do K-pop Estudando sobre a dança E vice-versa Pessoas do K-pop Iriam ver outras pessoas Que não gostam do K-pop Treinando, dançando A mesma dança Então isso já ia melhorar Esse lance de preconceito Que existe Já melhorou Bastante Mas ainda tem Um ali, um aqui Mas já melhorou bastante Então isso já foi um grande fator E aí tem outro Terceiro ponto Que é uma coisa mais pessoal Que nem eu sei Se eu consigo explicar direito Mas é tipo assim A maioria dos coreógrafos E coreógrafas do K-pop São minhas referências Que é o Keone Lail Beniga Ian Stewart Dylan Mano E aí eu falei Essas pessoas que coreografam Então Os novos talentos Que começaram por causa do K-pop Gostam dessas coreografias Consequentemente Gostam do trabalho Desses coreógrafos E coreógrafas E aí Consequentemente Vão gostar do meu trabalho Porque o meu estudo É praticamente O que essas pessoas estudam Lógico que elas tem Mais tempo de dança Mas Eu sigo a mesma vertente A mesma linguagem O mesmo estilo de dança E aí eu falei Mano É o ponto pra conectar Já que tem pessoas Com resistência Pra ensinar Essas pessoas do K-pop Eu vou encontrar um meio Pra conseguir direcionar Essas pessoas A Estudarem mais sobre a dança A se dedicarem A treinar e praticarem Pra evoluir sua dança Não necessariamente Pra dançar hip hop Mas pra evoluir O nível dos seus covers No nível de competição De concurso Ou simplesmente Pra melhorar A sua dança Sendo que seja só um hobby E tá tudo certo E aí foi o que a gente Começou a fazer Em 2018 Colocamos as aulas de K-pop E aí ao mesmo tempo Eu comecei a fazer Covers de dança Quem me acompanha No Instagram A esse tempo Em 2018, 2019 Eu fiz muitos covers De grupos de K-pop Pra mostrar que é possível Nós dançarinos do Brasil Atingir o nível De dança Dos grupos E aí com as aulas Até hoje Eu direciono os alunos Pra isso Então as minhas aulas de K-pop São com músicas de K-pop Às vezes são Coreografias oficiais Dos grupos Mas na maioria das aulas São pra eu direcionar Os novos dançarinos E dançarinas Que começaram Por causa do K-pop A estudarem mais a fundo Sobre a dança Porque aí Estudando mais a fundo Sobre a dança Ela vai evoluir A dança dela Evoluindo a dança dela Ela vai conseguir Ter mais facilidade Pra aprender coreografias Seja covers Ou não Ou pra ela evoluir O grupo dela De dança Ou pra ela evoluir O nível de dança dela E conseguir Alguma colocação Ou uma competição Ou simplesmente Pra pessoa evoluir Sua dança E ficar feliz Com o nível dela Seja um hobby Ou seja pra ser profissional Tem gente que não quer ser profissional Só quer dançar Como um hobby mesmo Mas leva o hobby a sério E aí quer Atingir um nível técnico Um nível de dança bom Mas Como um hobby E tá tudo certo Então até hoje Nas minhas aulas de K-pop O objetivo É praticamente esse Direcionar as pessoas Incentivar as pessoas Principalmente essas Que começaram a dançar Por causa do K-pop A estudar mais sobre a dança A evoluir a dança dela Porque é possível sim Você que gosta de K-pop Chegar no nível Dos dançarinos Lá da Coreia Dos dançarinos não Dos grupos Dos idols da Coreia Porque os idols Não são dançarinos profissionais Eles dançam no nível profissionais Mas eles são cantores Então o objetivo deles Não é ser só dançarino Coral e fritava Eles só dançam No nível técnico Bem alto Mas se você é dançarino Ou dançarina Ou ainda pretende ser um É possível chegar no nível deles Ou delas Porque se o meu foco Se o seu foco For ser dançarino Dançarina profissional A gente vai focar em dança De frente deles Que eles não focam em dança Eles treinam dança Para apresentar Para a performance deles E é um nível bom Mas como o foco Por exemplo meu É dança Mano Eu vou passar o nível deles De dança E vou chegar no nível deles Porque o meu foco É ser dançarino profissional Então É possível Vocês conseguem Não tem segredo Como eu já falei Em outros vídeos É só treinar Estudar Praticar E manter a disciplina Que todo mundo vai conseguir Enfim Foi assim que eu comecei A trabalhar com K-pop E isso foi um grande propósito Para eu continuar Trabalhando com isso E tem outro fator Que me atingiu Nesse meio tempo De uma maneira muito forte Que me fez E me faz continuar A dar aulas de K-pop Até hoje Que são as mensagens Dos pais E das mães Depois da aula Não mensagem de elogio Nem nada disso Mas mensagem de agradecimento Como se a aula fosse Uma terapia Para o filho Ou para a filha Desses pais Que mano Isso é muito forte Então tem mãe Que vem falar comigo hoje Que tipo assim Eu prefiro não pagar psicólogo E pagar uma aula de dança Porque o K-pop Ajudou muitas pessoas A saírem de depressão A sair de problemas pessoais A sair de outros problemas E K-pop Mais a dança É como se fosse realmente Uma terapia Para esses jovens Para essas pessoas Que começaram a dançar E se encontraram No K-pop Na dança E até hoje Fazem aula de dança Não só para evoluir Se profissionalizar Mas também para manter Sua saúde mental Sua saúde interna Que é muito Muito importante Então esse é outro fator Que me fez E me faz continuar A trabalhar com K-pop Até hoje Então basicamente é isso Foi assim que eu comecei A trabalhar com K-pop Não só por causa de moda Dança Dinheiro Mas por outros fatores Que é ajudar pessoas Seja para ela se profissionalizar Seja para ela ficar bem mentalmente Seja para ajudar em problemas da vida Ou em qualquer outra coisa Espero que vocês tenham gostado disso Espero que vocês tenham gostado De saber sobre isso E é isso Se vocês tiverem alguma dúvida Algum comentário sobre Alguma qualquer outra coisa Coloca nos comentários Que vou ler Vou responder vocês E é nós Estamos juntos Muito, muito obrigado E bora dançar